A raiva não acalmará a sua alma, meu filho. Não me chama de filho. Você é uma fera. Quando eu era criança, minha mãe costumava me contar uma história. De um rei demônio e seu exército. Eles trouxeram fogo e terror para as nossas terras. Masaúster! Até que eles enfrentaram o protetor do povo, o macaco branco. Aí está você. Você é uma fera. Nessa cidade, os ricos não nos enxergam como pessoas. Quem esquece do seu lugar não acaba vendo. Todos os dias, eu orei por uma maneira de proteger os fracos. Eu tenho uma resposta para cada oração. Eu chamo ela de Nick. Minagem para choque grande e faróis bonitos. Vamos nessa! A raiva não acalmará a sua alma, meu filho. Não me chama de filho. Precisa lotar por todos nós. Minha mãe manda lembranças. Senhoras e senhores, estão prontos para uma luta! Um, dois, três. Sim. road médicos! Um, dois, três. Eeeeh! Um! Faix e甜ere. Obrigado.